Quando eu pensei que perdia o meu amor Quando eu pensei que perdia o meu mundo Uma luz bateu em mim Eras tu de novo Pra me fazer acordar Com seu rosto de anjo Nos teus olhos encontro o encanto Esse medo resiste ao encanto De um abraço teu Mas confesso que eu posso ver Um recomeço Um novo plano Uma nova história Na flor da memória Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Um novo amor Quando pensei que perdia o meu mundo Uma luz bateu em mim Eras tu de novo Pra me fazer acordar Pra me fazer acordar Eu posso ver Um recomeço Um novo plano Uma nova história Uma nova história Pra por na memória Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Um novo amor Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Um novo amor Um novo amor Um novo plano 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 Obrigado.